E esse aqui, esse livro aqui, eu também não conheço, cara. Esse é um livro de poesias, sabe? É um livro de poesias. Debaixo das rodas de um automóvel. São só sonetos, sabe? São apenas sonetos. E são poemas que eu escrevi pensando na forma do mundo contemporâneo. É você, por exemplo, estar no metrô, durante uma viagem, nem um soneto, D2, D3, acabou, entendeu? São rápidos, né, e tal. Eu acho que é isso. Inclusive, um dos poemas fala justamente disso, de uma pessoa lendo um poema no metrô, rapidamente, sabe? Na hora. E aí quem escreveu aqui o teu prefácio foi o Lobão? Como é que era? Não. O que foi o seguinte, foi no início dos anos 2000, a editora Roku, que foi que lançou primeiro esse livro, me pediu uma pessoa pública que pudesse escrever, ratificar esse livro e tal. E eu, como na época, eu estava muito próximo do Lobão, porque fizemos alguns shows, né? Ele estava lançando canções dentro da noite escura, que é um disco dele. Eu estava lançando o Skylab 5, né? Que foi premiado também, né? Acabou vindo a ganhar o prêmio Claro depois, o prêmio Claro de Música Independente, e que saiu, inclusive, na revista Outra Coisa, que era a revista do Lobão. Então, eu falei com o Lobão se ele poderia escrever um prefácio rápido, e ele foi muito generoso. Eu não tenho nada... Assim, eu tenho uma dívida de gratidão com o Lobão. Ele foi muito generoso, escreveu um texto meio bacana ali, né? E aí, isso já estava... Quando eu lancei novamente esse livro, eu quis manter o prefácio do Lobão, como estava no primeiro livro, e peguei do Nicolás Neves, que é um professor de literatura, e gosta muito do meu trabalho, e eu pedi para ele escrever um prefácio mais longo sobre esse livro de poesia. Entendi. E como é que foi, cara, essa época aí que tu estava fazendo show, fazendo as paradas com o Lobão? Como é que é o Lobão? O Lobão é uma figura ótima. É uma figura... Fizemos uma noite... Quem? Porque foi através do Maurício Valadares, que é um famoso fotógrafo, e um famoso DJ lá do Rio de Janeiro, que ele tem uma festa chamada Ronca-Ronca, e ele promoveu uma festa em que nós cantávamos juntos, eu e o Lobão. Quer dizer, eu apresentava duas músicas, o Lobão apresentava outras duas músicas, os meus músicos acompanharam o Lobão cantando as duas músicas dele, do disco que ele estava lançando na época, Canções Dentro da Noite Escura. Eu cantei junto com ele uma música, ele depois cantou uma música também, Você Vai Continuar Fazendo Música, cantou também comigo. E no final, a novidade depois desse show, a novidade no final foi ele ir para a bateria, porque foi onde ele começou, foi na bateria, e aí a gente tocou Carolina, terminamos o show cantando Carolina, do Chico Buarque, ele tocando bateria e eu cantando. E foi uma noite adorável, foi muito interessante. Onde que foi esse show? Desculpa. Foi no Teatro de Ceia, na Lapa. Ih, caralho, maneiro. O que me interessa é o lixo da história. O título desse prefácio aqui escrito, por esse teu amigo professor, é um Mephistófolis, 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 Malucos, né? O negócio dele é... Ele disse que ele é o adestrador de Malucos, sei lá. É, é um lance mais... Que vê beleza... O Diogo Defante já teve aqui, né? Teve, teve algumas vezes. Ele tem um programa muito... Um podcast muito bom, o Cubicast, que tá louco pra me chamar. Te vi aí, é legal mesmo. Segundo o Diogo Defante, né? O grande... O grande... Só fala pertinho ali. O grande nome pra ir da música. A grande referência pra ele sou eu. Entendeu? Aí ele fez uma música de um padeiro que fazia pão e fazia... E era fissurado por órgãos sexuais, por pau e tal. E um dia me disseram, essa música do Diogo... É Diogo Defante. Diogo Defante. É a cara do Skylab. Eu falei, opa, então vou ver essa música. Quando eu ouvi a música, eu falei, puta, que música horrível. Eu jamais faria uma música dessa. Eu jamais faria uma música dessa. Mas ele ficou tão feliz, porque eu falei isso. Ele é louco pelo meu trabalho, sabe? E eu vou certamente no... No Juscelino Cubicast. E ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Outro dia eu vi uma coisa que ele fez. Ele pegou o Roda Viva com o Bolsonaro, sendo entrevistado, e criou o negócio ali, uma montagem. Isso foi espetacular. Sim, sim. O Diogo é um cara que ele fala em outras palavras, mas o que eu percebo nas motivações dele é que ele vê uma beleza no incômodo das pessoas, sabe? Então ele fala as paradas para chocar mesmo e fica esperando a tua reação. Com um bagulho muito louco. Com uma cara muito engraçada, né? Mas você sabe... Eu diria até que esse fundo, esse fundo está dentro do meu trabalho, evidentemente. Só que é uma diferença fundamental. Apesar dele falar isso e ser muito interessante isso que ele fala, no fundo, no fundo, ele está dentro do humor. Ele está dentro do humor. É. Entendeu? E o meu trabalho não está dentro do humor. Entendeu? Quer dizer, você pode até rir, não tem problema nenhum. Mas o meu trabalho... Fiquei 40 dias numa casa sozinha. Sozinho. Sua esposa? Eu saí do Rio, fui para o interior de Minas, onde minha esposa tem a família dela, né? A minha esposa ficou no sítio onde moram os pais e eu fiquei na casa da cidade. E na casa da cidade eu fiquei sozinho. E foi uma coisa gloriosa, porque além de... Foi o momento em que eu fechei o contrato com as editoras para lançar esses dois livros. Foi nesse momento que eu produzi uma média de 60 ou 70 canções. Caralho! Caralho! Muita música! Muita música! Muita música! E... Elas já estão organizadas num... Não, quando eu construo, eu construo tudo. Arranjo, composição, letra, melodia, está tudo construído. Quando eu vi aquele mundo de canções que eu produzi em 40 dias, né? Era quase praticamente uma música por dia ou duas músicas às vezes por dia. Quando eu vi aquilo, eu selecionei as músicas para fazer o meu próximo disco que eu vou lançar agora no final. No final... Não, eu devo lançar esse disco em outubro. eu vou lançar em outubro que se chama Caos e Cosmos 1. É a tua próxima trilogia? Não, não. É curioso porque é a trilogia do Cosmos. O primeiro volume eu já lancei, se chama-se Cosmos. O volume 2 se chama-se Os Cosmonautos, já foi lançado. O volume 3 é Caos e Cosmos. Só que esse volume 3, Caos e Cosmos, é dividido em três partes. Então, é uma trilogia que nasce dentro de uma trilogia, sabe? E sério de trilogia. Maneiro. É, exatamente. Então, o Caos e Cosmos 1 vai ser lançado agora em outubro com essas músicas que eu construí durante a pandemia. Com algumas, eu imagino. Ou com todas? Algumas.